Oi, pessoal, eu sou a Zezza Mota, sou narradora da Toca Livros. Eu tô aqui com a Nanette Neves, a primeira jornalista do mundo que entrevistou o Carlos Drummond de Andrade. Chama a vinheta. Então, gente, como eu disse, a Nanette Neves foi a primeira jornalista que entrevistou o Carlos Drummond de Andrade. E ela conta essa história de como foi essa aventura e um desafio no livro O Poeta e a Foca. Conta pra gente, Nanette, como foi isso? Acho que primeiro é bom explicar pro grande público, porque a maioria das pessoas não sabe o que é Foca. Foca é jornalista no começo de carreira. E pra escrever o livro eu fui descobrir por que me chamavam de Foca no começo, porque eu também chamava os outros de Foca. É porque, tal como animal, enfia o nariz em tudo. Então, eu era uma foquinha saindo do estágio, quando me deram a incumbência de ir pro Rio de Janeiro, que eu não conhecia, pra entrevistar o Carlos Drummond de Andrade, porque ele ia fazer 75 anos. Era uma data redonda, e eu trabalhava num jornal pequeno em São Paulo, e eles resolveram, no aniversário dele, fazer uma matéria. Todo mundo sabia que ele nunca, que ele não daria entrevista, então falaram, vai lá pro Rio, vê o que você consegue. E eu fui sem esperar muita coisa e consegui um monte de coisa. E a Foquinha foi, nadou e conseguiu. Sobrevivi. E eu narrei o livro já, gostaria que vocês ouvissem em algum momento, porque é bem bacana. Ela, antes de entrevistar o Carlos Drummond, ela conseguiu conversar e bater papo com umas pessoas interessantíssimas. Como que também foi isso pra você? Encontrar com essas pessoas, bater papo e cercando o Carlos Drummond pra chegar nele. Eu sabia que eu não ia conseguir falar com ele, pelo menos era o que todo mundo me dizia. Esquece que ele não vai te dar entrevista. Então, eu, né, Foquinha daquelas bem obstinadas, eu falei, não, não vou voltar sem nada. Então, eu conheci, me deram o telefone do José Lozeiro, que era um escritor, dramaturgo, e ele me deu alguns telefones. Ele falou, ele não vai falar com você, esquece, mas eu vou te dar alguns telefones. E foi abrindo a agenda e pela ordem alfabética ele foi dando. Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, Nélida Pinhão, Antônio Roais. Assim, ele foi abrindo e dando os nomes, assim. Aí, ele me deu nomes e telefones. E aí, eu, e ainda me deu a dica, diga pra cada um deles que você vê, especialmente no Rio, pra falar com eles. Ah. Deu certo. Todos me atenderam, almoço, jantar, lanchinho. Eu comi muito quando eu tava lá no Rio, assim. Mas, também, parecia uma louca, correndo, atravessando a cidade. Mas, conhecer essas pessoas, almoçar com o Antônio Roais. Demais. Uma comida que ele foi na cozinha preparar pra mim, naquele restaurante. Especial. Rio Minho, lá do Rio. Tomar suquinho com o Antônio Calado, na casa dele. Jantar com a Nélida Pinhão, sabe assim? Sensacional. E com todo mundo falando sobre Drummond. Então, eles me contaram coisas fascinantes e engraçadas sobre ele. E daí, você foi conseguindo e cercando. Eu não vou pedir pra ela contar como ela conseguiu, não. Vocês vão ter que ouvir o livro, sem chance. Mas, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de saber. Isso aconteceu há um certo tempo atrás. Por que que só agora você veio contar essa história? Isso tudo aconteceu em 1975. Ele morreu em 1985. Então, eu fui contar essa história só 37 anos depois. Porque esse livro foi lançado em 2015. E todo mundo me pergunta por que, né? Com você. É porque eu sempre fui muito discreta. Não ficava alardeando pra todo mundo. Oh, eu falei que eu drummol, viu? Oh, né? Foi uma coisa legal. Deu um super, assim, impulso na minha carreira. Depois disso. Na época, eu virei assunto da imprensa. Saiu matéria, né? A história é sobre mim. Sobre a foca que conseguiu. E quando ele não falou com mais ninguém, então, deu um super impulso e tal. Foi uma amizade linda. A gente se telefonando, se escrevendo. Foi muito lindo. Mas, eu era discreta. Não era uma coisa minha, só minha. Até que um dia eu comentei com uma pessoa do meio literário. Essa pessoa, quando foi lançar o site Musahara, pediu pra eu escrever uma notinha. Uma matériazinha sobre isso. Eu fiz uma matériazinha. A repercussão foi tão grande que aí todo mundo começou a me cobrar o livro. Aí eu só pude sentar e escrever, né? Claro, claro. E vocês têm que ouvir, porque é bacanésimo. Além de todos os passos, todas essas pessoas maravilhosas que a Nanete conheceu pra chegar no Drummond. Depois tem a grande história mesmo, que é como ela conseguiu um encontro com ele. E como foi um encontro com ele. E mais, o que aconteceu depois do encontro. Porque ainda tem... Não, não vou falar. Não, não vou falar, não. Vocês vão ter que ouvir. Não tem jeito, não. Agora eu queria falar um pouquinho, assim, de como foi falado o livro por você. Foi uma coisa muito interessante. Isso que eu queria saber. Como foi pra você, como atriz, ler o meu texto, assim. O escritor, ele usa a sua respiração na hora que ele escreve. E eu falo muito depressa. Aí eu tenho uma dúvida pra saber. Como foi ler esse meu texto? Foi uma delícia. Eu não senti essa pressa. Não? Ai, que bom. Mas... Com o pessoal aqui da Tocar Livros, a hora que eu tava narrando, virava e mexia, de vez em quando, alguém falava assim, Zezá, para, respira. Então, eu acho que eu entendi qual é um pouco a sua respiração. E é muito gostoso narrar o livro, quando é assim, na primeira pessoa. E você, pela pontuação e pela história, eu senti que um pouquinho eu fui te conhecendo. Ai, que lindo. E eu espero que depois, não sei se você já ouviu ou vai ouvir, eu espero que depois fale assim, não, eu acho que pegou um pouquinho da respiração. E depois do livro, como que foi? Depois do livro, também, o Drummond continuou abrindo portas, assim, porque depois disso teve o lançamento de São Paulo, aí eu fiz, teve um bate-papo na Finac, aqui de São Paulo, aí os mineiros estavam inconformados. Como que o Drummond foi dar uma primeira entrevista para uma paulista? Então, toda a imprensa mineira cobriu. Aí eu fui fazer o lançamento na Finac de lá, com outro bate-papo, com o Leandro Garcia, que foi quem fez o prefácio, ele é da doutor, pós-doutor em letras, ele que fez o prefácio. Então, em Minas, até hoje, está vendendo o livro, até hoje as pessoas gostam. O livro agora está sem editor, eu estou procurando uma nova editora para ele, mas eu acho que é um livro que vai durar para sempre, assim, porque é uma história que o brasileiro sempre vai gostar do Drummond, né? Você tem impressão? É, ele é muito querido. Eu acho que ele vai estar para sempre no coração da gente. E a história que você conta é fenomenal. Tem alguma coisa que você gostaria de contar aqui para o pessoal do Toca Livros, fora o livro da tua experiência com ele, o que o livro te trouxe, como que foi hoje, depois de tantos anos, lançar esse livro? Tem coisas assim, muitas pessoas me perguntam, ah, o que é que você lembra mais dele, assim, que mais te marcou? Eu falo, a mãozinha gelada dele. É mesmo? Macia e gelada. Olha! A mãozinha fria, ele era muito carinhoso, ele pegava, assim, os olhinhos azuis dele, por trás daquele óculos, aquela coisa magrinha, elétrica, ele era elétrico, assim, magrinho, com uma barriguinha ligeira, assim. Muito fofo, muito delicado, sempre me recebeu com biscoitinhos e cafezinhos, aquela coisa, receptividade mineira, né? Não é. E depois, ligando para mim, querendo saber das gracinhas dos meus filhos, sabe? Porque logo depois eu engravidei, aí tive um filho, depois tive outro. E ele bem vovozinho, gostando das histórias. Então, foi uma pessoa importante na minha vida, foi bacana. E tantos anos depois, voltar a falar dele e me sentir perto dele outra vez, é uma emoção que eu compreço. E agora, ainda saindo como audiolivro, então, a coisa coroou. Opa, que ótimo! É isso, gente! A gente está esperando que vocês ouçam o Poeta e a Foca, da Nanette Neves, narrado por mim, Zezza Mota. Oi, você que é fã de livros e acabou de ver essa entrevista, eu sou a Nanette Neves, autora do Poeta e a Foca, que conta uma história de superação, poesia e muita alegria, quando eu conto que eu fui o primeiro jornalista no mundo a entrevistar o Carlos Dumont de Andrade. E isso quando ele tinha 75 anos, aqui na Toca Livros. E aí